E nosso contato aqui falando sobre os mercados. Vera Magalhães, qual a expectativa? O que deve se desenrolar agora à tarde? Uma possível fala do presidente Michel Temer. O presidente da Câmara está indo, inclusive, para o Planalto para continuar conversando, para falar mais sobre a crise. E aí, Vera, as especulações sobre o presidente. Vera. Tiago, uma dúvida que a gente tinha ainda no Jornal da Manhã e que ficou clara aí no decorrer do dia e nesse início de tarde é que o ministro Fachin negou mesmo a prisão do senador Aécio Neves e não submeteu ao plenário. Portanto, está negado. Ele determinou uma série de medidas alternativas, entre elas o confisco do passaporte, ele não pode ter contato com ninguém mais investigado, as prisões de todos os demais envolvidos aí na abelação da JBS, mas negou, o pedido não entendeu que havia razões para esse pedido de prisão. Portanto, o Supremo só vai se manifestar sobre o pedido se o Ministério Público recorrer da decisão do relator Edson Fachin. Então, isso é uma coisa que já está definida. Em relação ao presidente Michel Temer, não para de haver novidades aí. Eu vi que vocês estavam discutindo as consequências econômicas das revelações e o Supremo deve definir agora à tarde o levantamento do sigilo dos áudios. Por quê? Faltava homologar a delação. Fachin homologou. Agora, uma vez homologado, o próximo passo é levantar o sigilo do que existe de material. E aí a gente vai conseguir ter um retrato da floresta completa e não só desses vislumbres que a gente teve até agora, mas a gravidade é imensa. No plano político, o presidente, vamos ver se ele vai se manifestar ou se vai aguardar a quebra do sigilo dos áudios, mas o que acontece nos bastidores neste momento é que os partidos já se preparam para desembarcar do governo. Ou seja, ele pode vir a se tornar insustentável no cargo antes mesmo de decidir por uma renúncia ou de ser aberto a algum processo de impeachment. As coisas estão se precipitando numa velocidade muito grande, Thiago. PSDB, DEM, PPS e PSD são alguns dos partidos que já discutem um desembarque institucional do governo. Ô Vera, só uma dúvida em relação aos áudios. Assim que os áudios verem a público, a gente vai, obviamente, saber o que realmente o presidente disse ou o que não disse. Ele ontem, por uma nota, já negou o conteúdo da delação, do que se vazou para a imprensa. Ele falar uma coisa, negar uma coisa, quando no áudio aparentemente a situação é outra, ele fica numa situação completamente delicada, né Vera? Já está nessa situação delicada. É lógico, Thiago, porque é isso. Mentir no exercício do cargo é mais uma causa explícita de impeachment, né? Além de todas as outras que podem ser aventadas, a partir do que a gente conhece desde ontem, obstrução de justiça, informação privilegiada, tem uma série de crimes aí, recebimento de recursos. Mas este também de mentir é um deles. Então ficaria realmente insustentável. Mas como a gente sabe aquele velho jargão de que a renúncia é um ato de vontade, ainda assim, ainda insustentável, ele pode insistir em ficar no cargo. A Dilma fez isso, né? E você veja que ele começa, aos aliados, já até usar o jargão da Dilma. Está falando que é vítima de uma conspiração, que é uma reedição do golpe da Dilma, né? Então, veja que a situação vai se repetindo. Acontece que a gente falou disso e o Brasil não aguenta outro processo longo do impeachment. Vamos ver como é que as coisas ficam, Thiago. Marcelo Matos, o Aros também quer conversar com a Vera. Marcelo. Ô Vera, na semana passada nós tivemos aí o programa do PSDB Nacional, veiculado em rede de rádio e televisão, prometendo a nova política e houve a exclusão do prefeito João Dória nessa peça publicitária, né? Eles acham que o prefeito não está reclamando não, né, Vera? Acho que ele ficou feliz de ter ficado de fora daquele mico estrondoso, Marcelo. Eu até falei na minha coluna no Estadão, falei no 3 em 1 a respeito disso, de como aquele programa era desconectado da realidade já sem a gente conhecer isso, que veio a conhecer agora. Porque eles fazem uma roda de conversa com cidadãos e jovens tucanos, falando na necessidade de se refundar a política em novas bases. Mas é que das cortas de quem aparece é o Aécio Neves e Companhia Bela. Então já era um programa quase humorístico. Agora então chega a ser bizarro, né? Ô Vera, e é isso... O prefeito desembarcou, voltou, eles estão aguardando aí para se manifestar a respeito do que está acontecendo especificamente sobre o PSDB, mas a gente está informando desde manhã que os tucanos já pressionam para o Aécio deixar, né? Ele vai deixar a presidência. Tem uma crise interna ali também, escalada, para ver o que eles vão fazer, como vão sair desse lamaçal em que se enredaram, né? Estão falando do Carlos Sampaio. É, a confirmação parece que já aconteceu, só o PSDB não se pronunciou oficialmente, né Vera? É, eu tinha essa informação do Carlos Sampaio também mais cedo, mas ainda não obtive a confirmação, que já está confirmado. Então aqui a escada mergulha um flash. Pois é. Ô Vera... Segundo perde alguma notícia. E pensando nessa história que você dizia, né? Dessa relação próxima, da troca de informações, etc. Teve a história das informações privilegiadas sobre a Selic. Aí o Lauro Jardim agora no Globo diz que o presidente Temer teria oferecido nomeações no CAD, na CVM, no Banco Central. E aí duas colunistas, a Lídia Medeiros e a Sônia Rassi, trazem a informação de que ontem, sabendo da operação, a JBS fez uma compra volumosa de dólares, porque saberia que hoje teria uma disparada. Ou seja, mesmo durante o processo, a empresa se beneficiando das informações que tinha e nesse caso, me parece, com a oferta das negociações, se beneficiando também dessa relação, aparentemente, até aqui, próxima com o presidente, né Vera? Nesse caso, você veja, ô Arius, que eu acho que existe uma burla nas próprias regras da delação apremiada, né? Porque se a empresa está em delação e sabe que o negócio vai vazar, de alguma maneira e faz um negócio desse, eu acho que era o caso de a própria Força Tarefa da Lava Jato tentar ver que não é o caso de alguma sanção. Porque não pode acontecer isso, né? A empresa está em delação, ela sabe o que ela está delatando e ela sabe as consequências disso para o mercado. Se ela usa essa informação para comprar dólar e se beneficiar, a meu ver, há uma fraude ao próprio acordo de delação. Agora, Vera, é uma questão muito difícil de ser comprovada porque é uma empresa que opera muito no comércio exterior. Então, normalmente, ela tem operações com dólar. O Banco Central negou essa informação. Negou não, da Selic, né? A da Selic, o Banco Central já negou. Agora, os operadores dizem que foi um movimento atípico. Não, então, houve um movimento ontem, à tarde, sobre o câmbio, que a justificativa foi a pressão internacional aí com a história do Trump. Agora, é muito difícil você comprovar que houve uma relação direta porque, coincidentemente, foi um dia de maior pressão do mercado externo também. Agora, em relação à Selic, eu acho que o Joesda quis valorizar a delação dele porque todo o mercado esperava o corte de um ponto na Selic e dizer que o presidente falou isso para ele ou talvez o presidente... Em relação à Selic, consta que haveria também gravação, né? De uma conversa no subsolo do Palácio do Planalto. Pois é, aí o Temer poderia estar valorizando a história com o Joesda também, né? Poderia, mas aí se ele falou isso... Aí compromete toda a estrutura, inclusive o Banco Central. É. Aí a credibilidade afunda totalmente em relação a... Ele pode até dizer que estava fazendo uma multade, que estava ali especulando, mas é horrível o presidente da República dizendo isso. É, compromete ele e toda a gestão e aí pega a equipe também. Inclusive, hoje à tarde está marcada uma reunião entre Henrique Meirelles e Ilan Goldfein para discutir toda essa situação de crise. Exato. Vamos acompanhar. Aqui está difícil até comer.